E aí pessoal, beleza? Pessoal, venho agradecer aqui o carinho de todos vocês, certo? Porque todos vocês estão aqui no meu coração Parece que essa câmera tá mexendo Mas é isso aí pessoal Pessoal, é o seguinte Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todos, certo? Em visualizações, em joinhas, tá? Nos vídeos que eu posto Que são de coração pra vocês E é devido todo esse carinho E toda essa presença de vocês, certo? Que hoje, quem ganha com isso São vocês E a prova disso, tá aqui pra vocês, ó Eu vou tá abrindo aqui com muito carinho E feliz por vocês E por memória sobrenatural Eu vou tá abrindo aqui com muito carinho E aí 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 Cara, vocês têm noção disso? Eu tô muito feliz com isso, pessoal Cara do céu Você é louco 100 mil inscritos Tá aí, pessoal Vou ler uma carta aqui Que o YouTube mandou Correto? Que veio junto com a placa de 100 mil inscritos O canal hoje tem 140 mil inscritos Certo? Agradeço a todos vocês E espero que a gente vá muito mais longe Eu vou ler essa cartinha que o YouTube mandou Você acaba de realizar um feito Que poucos criadores De conteúdos Conteúdos do YouTube Já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos No seu canal Sabemos que os números no YouTube Costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca A noção da realidade Por trás dessa marca Por trás desse marco De seus dígitos De seis dígitos Cada uma dessas pessoas Cada uma dessas pessoas Inscritas Em seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou Ou Divertiu Você alcançou Este marco Com trabalho duro Perseverança E provavelmente Um senso de humor saudável Essa conquista Será sua para sempre Gostaríamos de demonstrar Nosso reconhecimento Pelo seu trabalho Com este prêmio prata Para criadores Um pequeno símbolo Da nossa Consideração E do nosso respeito Sabemos que você Não cria conteúdos Esperando receber algo Em troca Você os faz Pela vontade De criar E compartilhar E também Porque encontrou Um público Que se importa Estamos ansiosos Para ver Suas próximas criações A marca De um milhão De inscritos Pode parecer Um pouco distante Mas você está Mais perto dela Do que imagina Estamos torcendo Por você Parabéns Atenciosamente O Youtube Um forte abraço A todos Cara do céu Fico muito feliz Com isso Certo? Cê é louco Mano Minha nossa Olha isso Pessoal Memória sobrenatural Cara Cê é louco 100 mil inscritos Aí pessoal Quem merece Isso aqui São vocês Certo? São vocês Cara São vocês Que estão aqui No meu coração Certo? Estou muito feliz Cê é louco Mano E partiu Para a próxima Espero que vocês Curtam o vídeo De hoje Certo que o vídeo Tá pancada Vamos aí Com mais um Memória Sobrenatural Tchau 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 junto com o Memória Sobrenatural, estamos agora com 140 mil inscritos, e a placa do YouTube já chegou, e quem merece são vocês, certo? Como vocês viram no começo do vídeo aí, ó, é de coração, estou muito feliz por vocês, estou muito feliz por Memória Sobrenatural, então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural! Ai, minha nossa, cara do céu, seu louco! Cara, cê é louco, velho! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, mano? Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, cê é louco, mano! Olha isso, pessoal! Cara, só foi me aproximar, cara! Eu peço licença aqui do local, correto? Cara do céu, cê é louco, pessoal! Opa, 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 opa! Cê é louco, pessoal, dá uma olhada nisso, cara! Cara, eu pedi licença aqui e fui entrando dessa forma, pessoal! Tô vindo aqui pra estar resgatando aqui muitas coisas aqui, é certo? Cê é louco! Dá uma olhada nisso, pessoal! O local tá da mesma forma! Opa, 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 opa! Cara do céu, cê é louco, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Opa, 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 opa! Cara, tá tudo da mesma forma, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó! Cara, as últimas coisas que aconteceram aqui não foi fácil, pessoal! Pessoal, cara do céu, eu preciso tirar o pedestral ali, certo? Porque tá na estrada e se passa um carro ali, ó! Ele se passa e arrebenta tudo! Cara do céu, que sensação esquisita, pessoal! Cara, cês viram a porta, cara, o jeito que fez! A porta, o que ela fez, cara! Cê é louco, mano! Cara, eu preciso tirar aqui o pedestral aqui, pessoal! Ó, tá deixando aqui em cima do carro, ó! Cara do céu, cê é louco, pessoal! Cara, olha isso, olha isso, ó! Cê é louco! Bom, pessoal, deixei o pedestral ali em cima, certo? Não, certo! Você é louco, tem um monte de bicho voando em mim aqui Pessoal, vocês não tem noção, cara Cara, é impressionante Opa, 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 opa Cara do céu, você é louco, eu vi alguma coisa passar ali, pessoal Bom, eu vou dar uma volta aqui, ó Cara, tá muito complicado andar nesse mato aqui, pessoal Vocês não tem noção da altura do mato, cara Cara, tá muito alto o mato, pessoal Vocês não tem noção, cara Ai, minha nossa Você é louco Já tive umas palavras Opa, 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 opa Já tive umas palavras aqui, pessoal Antes de tá entrando, certo? Quando eu cheguei, tá? Cara, tem muito bicho aqui, pessoal Vou tentar passar por aqui, ó Mais próximo à parede Cara do céu, você é louco Você não tem noção como é que eu tô enroscado aqui, ó Você é louco, que buraco é esse, cara? Olha isso, pessoal Cara, tem um buraco enorme aqui, ó Tem muitos bichos aqui, ó Vindo em mim Tá horrível o que tá gravando Ai, minha nossa Opa, 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 opa Cara, eu tenho que ficar muito esperto aqui no chão, certo, pessoal? Eu sei que o foco é a casa É a igreja aqui, ó Certo? Cara do céu, você é louco Tô impressionado, pessoal Cara, tô impressionado com o que aconteceu aqui agora Cara do céu, você é louco, pessoal Eu senti um negócio passando aqui ao meu lado, cara Opa, 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 opa Tá aqui dentro Tá aqui dentro Bom, peço licença novamente, certo? Cara do céu, você é louco, pessoal? Dá uma olhada Dá uma olhada nisso, ó Deixa eu focar melhor aqui Dá uma olhada nisso, pessoal Olha como é que eu tô enrugado, cara Olha isso, ó Olha isso, cara Opa, 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 opa Ai, minha nossa Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal Vocês não têm noção Arrumar aqui a lanterna aqui na testa Aqui que chega a estar escorrendo no suor Vocês não têm noção Bom, como eu tava falando pra vocês Bom, aqui tem um morcego aqui, ó Olha isso, cara Você é louco Olha isso, pessoal As velas aí, ó E o altar aqui no mesmo local Você é louco As coisas no mesmo local Que no altar, ó Cara do céu, você é louco Cara do céu, você é louco Bom, eu peço nesse momento O que é que esteja aqui Eu sei que da última vez que eu estive aqui Fui recepcionado E dessa vez, mais uma vez Recepcionado dessa forma Você pode se manifestar pra mim? Você pode dizer algo pra mim? Cara, os bichos estão me atacando aqui, pessoal Vocês não têm noção Eu peço nesse momento I não sei, mas nem falo É tipo o tempo puro É tipo o tempo que eu vi Eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-e-eu-eu-eu-eu O poder que existe aqui nesse local Eu peço que você se apresente aqui nesse momento pra mim A minha presença te incomoda aqui Você pode dizer... Opa, opa, opa Você pode dizer o porquê você está aqui Porquê tua permanência Pessoal, como isso aqui é uma igreja antiga Muito antiga Antigamente eles velavam Os velórios ficavam aqui Nesse local e daqui ia para o cemitério Era opção da família Tanto na igreja local Próxima Opa, opa, opa Cara, eu vi alguma coisa passando lá Tanto numa igreja Tanto na família escolher Estar velando Gente querido Na igreja Aqui Ou então indo direto pro velório municipal da cidade Correto? Cara do céu Eu vou fazer o seguinte pessoal Eu vou posicionar essas velas novamente Opa, 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 opa Cara do céu Eu tinha esquecido isso aqui Eu vou posicionar de novo essas velas aqui No mesmo lugar Uma vela principal Eu vou usar disso Pra conseguir Você é louco, impressionante A minha voz tá ficando até fraca agora pessoal Tô tendo que fazer assim pessoal Colocar um pouco assim Certo Certo Aí 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 tem mais uma coisa hein pessoal Eu trouxe o livro lá, certo Eu vou estar acendendo aqui Eu vou estar acendendo aqui agora as velas E buscando E buscando o livro lá que eu usei aqui Pra estar fortalecendo aqui Aí Aí ó Nesse momento Eu peço O que é que esteja aqui Força de voz Força de voz Não nos apontai Não nos apontai Eu peço nesse momento Dia principal Que voz se manifeste Pessoal Vou lá pegar o livro agora Opa, opa, opa Ai minha nossa O pedestal tá em cima Eu vou estar pegando o livro aqui Bom, peço licença aqui novamente Correto Eu peço Nesse momento O que é que esteja aqui Eu peço Que voz Se manifeste Nesse momento Cara do céu Você é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu Você é louco, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, você é louco, velho Eu tô inteiro arrepiado, pessoal Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, ficaram duas velas Eu não acredito nisso Que ficaram duas velas, pessoal Dá uma olhada nisso Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso Cara do céu Cara do céu Você é louco, cara A força do que é que esteja aqui Eu peço que voz Se manifeste de novo agora Eu peço que voz Se manifeste Nesse momento agora pra mim Cara, olha isso, pessoal Cara, eu não tô entendendo Tá ficando mais fraco, ó Tá apagando, ó Tá apagando, pessoal Só tá permanecendo essa aqui, ó Cara, como pode isso, pessoal Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco Opa, 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 opa Opa, 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 opa Cara do céu Cara, olha o jeito Dessa vela, pessoal Cara, dá uma olhada Olha isso Olha isso Olha isso A forma Você é louco, pessoal Cara do céu Olha só Eu trouxe aqui o K2, certo Tá, tá Minha nossa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu Você é louco, velho Vou pôr ele aqui em cima Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, vocês têm noção disso, mano Olha isso, pessoal Cara, eu peço nesse momento Você é louco Eu vou tirar o K2 Você é louco, pessoal Cara do céu Eu peço nesse momento Isso é Uma necromancia Cara do céu Você é louco, mano Cara, olha isso, pessoal Cara, olha isso Cara, eu tô entendo Você é louco, pessoal Cara, eu tô inteiro Arrepiado Cara, o que é isso, velho Cara, o que é isso, mano Dá uma olhada nisso, pessoal Cara do céu Você é louco, velho Cara do céu Você é louco, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Pessoal O que é isso aqui, cara O que é esse negócio aqui, cara Vocês têm noção disso aí, mano Minha nossa, cara Olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, pessoal Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, olha isso, mano Vocês têm noção disso, pessoal Cara, olha isso, cara Cara, vocês têm noção disso aí, cara Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Você é louco, mano Cara do céu Você é louco, pessoal Cara, vocês têm noção disso, mano Ai, minha nossa Opa, 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 opa Cara, olha isso, pessoal Cara, cês tem noção disso, velho Olha isso, pessoal Cara, olha isso, mano Ai, minha nossa, cara do céu Cê é louco, pessoal Cara, olha aqui o sangue no chão, pessoal Cês tem noção disso, cara Cara do céu, cê é louco, mano Cês tem noção disso, pessoal Opa, 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 opa Cara do céu, cê é louco, pessoal Olha isso, olha isso Cara do... Opa, opa, opa Cara, apagou o negócio, pessoal, olha isso Cara do céu, seu louco, pessoal Vocês tem noção, cara, das coisas ruins que tem aqui, pessoal? Cara do céu, seu louco, mano Ai, minha nossa, cara do céu Ai, minha nossa, cara do céu, seu louco Cara, olha isso, pessoal Ai, cara do céu, seu louco, pessoal Cara da mulher da Nisca, cara 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 do céu, seu louco, pessoal É isso aí, ó Cara, é isso aí, pessoal Tá feito aí pra vocês, certo? Ai, minha nossa Cara do céu, seu louco É isso aí, até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Nesta noite obscura Misturadas com um pedagol Cada som do ao redor Nos modos salvam a neutralizar A visão do convite A te incorporar Destas paredes O castigo de um sentimento Somedando tua presença Sussurrando o almoçar do governo Portas se fecham Ao sumir de um tubo negro Em tuas costas Tentos elevam a presença fria Sangando planos Eterna morte de lamentação Sangando planos Eterna morte de lamentação Sangando planos Eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Olá também Ouedas Tetes Veja a palavra das memória sobrenatural music's é Amém. Amém.